Aqui é só para registrar o pós-cirúrgico, onde nós fizemos aqui o aumento de coroa clínica, vejo que a gengiva ela está dentro da normalidade, com perfil correto, vejo que não tem aquele espessamento, porque a paciente aqui ela não pôde escovar durante uma semana, então ela não passa a escova, porque depois da cirurgia, quando temos rompido todo o epitério e também temos aí o rompimento da fibra e as fibras vão se formando e ela passa uma escova, ela rompe tudo e engrossa aqui ou espessa essa superfície aqui e fica com o perfil de emergência incorreto. Então muita gente que faz o Flapless com sistemas CV dentos tem que recomendar o paciente a não escovar durante uma semana, por isso que todo tratamento horizontal é feito antes, o paciente recebe toda uma orientação de higiene antes, para que depois da cirurgia também continue com uma correta, recordando também que foi feito um peeling, onde nós removemos, vejam a diferença entre aqui a arcada inferior e arcada superior e isso foi feito no dia 15 de setembro, então quase quantos dias mesmo? Quase um pouquinho menos de um mês, o paciente já tem toda a gengiva aqui recomposta e também sem nenhuma pigmentação aqui pessoal, olha só, e agora nós vamos fazer também, isso nós fizemos com laser, podemos fazer também com o sistema Pieso da CV dentos, se eu usar por exemplo uma broca mais abrasiva, uma ponta, um inserto mais abrasivo, eu consigo remover essa pigmentação de baixo aqui. Eu preferi fazer laser para ter uma proposta também um pouquinho diferenciada, então das duas formas, tanto no sistema Pieso, como também no sistema Laser, a gente consegue fazer esse acabamento né, e aqui eu vou tirar só um pouquinho aqui o Outra Verde, dá um sorriso, a Verde, por exemplo que com o aumento de coroa clínica ela tem o que mesmo, ela tem já a altura correta que dá aqui do nosso aumento de coroa clínica. Música 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 Música